Fala pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo, tô aqui hoje pra falar sobre o tesão de vaca. Eu quero contar pra você a horrível experiência que eu tive com esse produto. Pessoal, eu passava aí por algumas dificuldades no relacionamento, por falta de apetite sexual mesmo, e resolvi buscar alguma coisa que fosse me ajudar nesse problema, e achei o tesão de vaca na internet aí, quando eu estava procurando. Fiz o pedido, veio um frascozinho branco de tesão de vaca, e o que eu tinha pedido era o preto, escrito com vermelho. Então eu vi que era um produto falsificado, eu caí num golpe. E isso tá acontecendo muito, esse produto tá sendo muito pedido, muito procurado, tá resolvendo o problema de várias pessoas aí já tem muito tempo. Então, pô, a galera tá falsificando esse produto, pessoal. Então, eu vou deixar o link do site oficial aqui pra você, porque depois eu pedi o original, busquei, fui atrás, achei o site oficial. É esse de cá aqui, que vai estar aqui na descrição, tá? E no final do vídeo eu vou te dar meio que um presente, tá pessoal? Porque ninguém sabe disso, tá? E é isso aí, pessoal. O original eu usei, dá muito fogo, minha namorada também usou. Melhorou muito, a gente hoje em dia faz um uso recorrente do produto, tá? É um produto 100% natural, com selo da Anvisa, não tem nenhuma contraindicação. E ele não demorou nada pra chegar, pessoal. Demorou pra mim oito dias úteis. Eu moro em Minas Gerais, não sei se tem alguma questão de logística pra entrega de um estado mais distante. Se eu não me engano, a distribuidora é em São Paulo, então acho que por isso que chegou mais rápido pra mim. Mas ele chega, com certeza ele chega. Em questão de entrega, pessoal, ele vem super discreto. Ele não vem escrito nada de nome de tesão de vaca ou estimulante sexual, nada. Vem o nome da empresa, justamente pra ter essa privacidade. Então você pode pedir tranquilo. Na fatura do cartão também não tem. Agora tá aceitando até Pix, tá? Você pode pagar por Pix. E em questão de como você vai utilizar ele, pessoal, tem tudo aqui no site oficial, mas você vai pingar 20 gotas em 200ml de água. Ou de suco, ou de bebida alcoólica. Você pode misturar em qualquer tipo de bebida, tá? Não tem contraindicação nenhuma. Em 20 minutos você já começa a ver a diferença. O fogo vai subindo. Realmente o produto é sensacional quando você toma o original. E pessoal, ele funciona, eu te indico, mas agora é o presente que eu falei com você. Vou deixar o link aqui de um kit que você compra e você ganha um e-book. Ele tem cinco, são cinco e-books. Um, o primeiro é de como conquistar uma mulher. O segundo é de hipnose do sexo. A terceira é de ponto G, orgasmo múltiplo. O quarto é da sedução, a conquista. E o quinto é Kama Sutra. Assim, eu comecei a ler alguns, mas não terminei não. Mas todos, esse mesmo de como conquistar uma mulher, você pega muita coisa assim, que é básico, mas que você não fazia ideia, entendeu? Que dá pra você usar com uma conversa. É muito bom, pessoal. Eu te indico muito a pegar esse kit, porque ele vai te ajudar em muita coisa. Além do seu libido com o produto. Então é isso aí, pessoal. O que eu tinha pra falar pra vocês era isso aí. Espero que você tenha gostado. Pelo presente aí, eu acho que vale o seu like. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí, que quando eu tiver um tempo, eu vou responder todo mundo, beleza? E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Pensa bem aí, entra no site. Olha aí se é o que você quer. E é isso aí. Tamo junto, pessoal.